Olá! Semana passada viralizou uma publicação da atriz Daniela Escobar que estava contando a história de que tomou a mordida do gatinho dela e quase perdeu a mão. O texto acabou ganhando uma grande repercussão na internet, já chegou até na TV aberta, TV aberta chama? TV aberta, esses programas aí que a gente sabe. E muitos de vocês me pediram pra vir aqui esclarecer o que aconteceu, o que é verdade, o que é mito nesse caso. Então, cá estou eu. E pra quem não me conhece, eu sou a Isa, Isa Gateira ou Isabelle Fonseca Romero, como você preferir. Eu sou estudante de medicina veterinária com ênfase em comportamento felino e falo sobre gatos na internet há muitos anos. Exclusivamente nesse canal sobre gatos já há 3 anos. Então, se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever aqui e deixar o like nesse vídeo, compartilhar ele porque eu acredito que vai ser de utilidade pública. E também aproveita pra seguir a gente lá nas redes sociais porque ela tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. Então, será mesmo que uma mordida de gato pode levar a uma amputação? Pode ser fatal? Eu preciso me livrar do meu gato porque ele pode me morder e arrancar meu dedo fora? Infelizmente, esses foram muitos dos questionamentos que as pessoas começaram a se fazer após ler o texto da atriz. Então, vamos esclarecer de uma vez por todas. Eu separei aqui dois trechos desse texto que foram os mais preocupantes pra gente analisar. Para ser objetiva, a saliva dos gatos, mesmo saudáveis e vacinados como os meus, solta uma bactéria que em horas vai paralisando seus dedos até ficarem roxos, gangrena e pode ser necessário amputar os dedos ou até a mão se não medicar com antibióticos imediatamente. A bactéria em questão é a pasteurela e ela está presente na boca de gatos e cachorros, assim como na boca de muitos outros animais. Essa bactéria pode causar osteomielite, que é uma inflamação dos ossos. E os estudos estimam que 90% dos gatos saudáveis possuem essa bactéria na cavidade oral. A evolução dessa infecção é bem rápida e é tratada com antibióticos bem simples, que em algumas horas resolve o problema. Um detalhe muito importante que nós temos que prestar atenção é que essa atriz mora nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia. E ela foi no hospital de lá e sofreu um grande terror psicológico dos médicos falando que a mordida do gato era fatal e que ela ia perder a mão e nananana. Então fui fazer uma pesquisa e buscar as estatísticas das mordidas de gato e cachorro lá nos Estados Unidos. E de todos os casos de emergência de lá, apenas 1% desses casos representa mordidas de gato e cachorro. Sendo que não existe uma porcentagem dentro desse 1% que represente quais dessas mordidas foram infeccionadas ou não, por conta da pasteurela. Lá nos Estados Unidos a gente está falando de um país diferente, uma cultura diferente. E lá a galera toma uma mordida de um gato e vai pra emergência no hospital. Eu já tomei muita mordida de gato na minha vida e isso é normal quando você lida com muitos gatos, né? Se você não sabe, eu tenho 24, porém durante toda a minha vida eu tive muito mais do que isso, que se passaram pela minha vida. Falei minha vida várias vezes. E na verdade eu só fui buscar ajuda médica, na verdade eu nem fui pro hospital, eu fui pra um posto de saúde mesmo buscando vacinas. E uma vez que eu fui atacada por um gato que estava na rua, então, né, a gente tem aquele... Aquela preocupação. Isso, exatamente. Aquela preocupação, porque era um gato que não sabia o que ele tinha. E eu tomei uma mordida muito feia no meu pé, que eu tenho cicatrizes até hoje. E mesmo assim, sendo um gato de rua, que a gente não sabia o que podia ter, eu tomei todas as vacinas e não inflamou o meu pé. Eu só realmente lavei, passei sabão, água com sabão, porque eu não posso usar nenhum antiséptico, porque eu sou alérgica. E ficou, só tomei o pé aí, até hoje. Então, eu acho que é cultural, sim, aqui do Brasil, a gente só buscar ajuda médica quando a coisa fica realmente séria, né? Como no meu caso, só fui no posto de saúde porque era um gato desconhecido, porque foi uma mordida muito feia. E aí eu fui tomar as vacinas. E, gente, quando acontece mordida de gato, você tem que ter aqueles cuidados básicos de higiene, né? Você tem que botar água corrente, lavar bem. Então, se estiver sangrando, deixa o sangue escorrer um pouquinho antes de estancar. Lava com bastante água e sabão. E se você puder usar antiséptico, se for abençoado, você pode usar também. Já eu não posso. Se você quiser, gosta de sofrer, taca álcool. O Rafael, uma vez, fez isso. Tacou álcool, foi um arranhão do look neném. Arranhou minha perna e ele, eu sei o que fazer! Só pra complementar a história, isso faz oito anos. É, mas eu xinguei até os nossos tataranetos naquele dia. Não passe álcool, gente, dói muito. E não resolve. Não resolve, exatamente. Água e sabão é melhor. É, o importante aqui é você entender que quando um gato te morde, a culpa não é dele. Eles são gostosos e eles estão aqui. Isso aqui que eu tô fazendo agora, eu não deveria estar fazendo, entendeu? Porque eles estão dormindo, roncando e eu poderia tomar uma mordida. Nunca. Né? Mas foi o que aconteceu com a atriz? Foi, foi. O gato tava dormindo debaixo da mesa e ela foi lá fazer carinho no gato. O gato se assustou, mordeu ela. Por quê? Porque foi uma questão de defesa. Gatos, eles, a gente sempre fala, né, que gatos são caçadores, eles são predadores naturais. Porém, eles também são presas. Então, ao mesmo tempo que eles vivem em alerta pra caçar, eles também estão em alerta porque pode ter algum animal maior que vai matar ele. Então, quando a gente bota o gato dentro de casa, eles continuam com esse instinto natural deles de que eu preciso me defender o tempo inteiro. principalmente se você tem uma família multi-espécie ou vários gatos na mesma casa. O gato tá dormindo aqui e você vai fazer um carinho nele, pode ser que ele acorde assustado e ele tenha uma reação de defesa te arranhando ou te mordendo. Foi o que aconteceu com a atriz. Aqui não acontece porque eles estão acostumados a serem amassados enquanto dormem, mas não é uma coisa muito recomendada fazer se você não conhece muito as reações do seu gato, né? E gatos, naturalmente, eles só mordem em gatos domésticos, né? Gatos domésticos, naturalmente, só mordem em, basicamente, duas situações. Quando eles estão brincando com você, né? Principalmente quando eles são filhotes, então eles pegam o seu braço, ficam mordendo. Ou quando eles são adultos, né? Nessas questões de defesa ou se aquele comportamento lá de filhote foi reforçado. Então, ele leva isso pra vida adulta, sendo ele um animal maior, mais forte, com dentes mais grossos que podem te machucar. Então, se você não sabe como fazer o seu filhote parar de morder ou como fazer o seu gato adulto parar de morder, clica aqui nesse vídeo que eu dou dicas pra você. E se o seu caso for muito específico, você já tentou essas dicas e não funcionou, você pode mandar um e-mail pra mim pra consultoria comportamental que eu posso resolver o seu caso. Talvez, né? Não vou prometer aqui, mas a gente conversa, a gente passa as dicas e vamos ajudar você. Porque gato mordendo o tempo inteiro não tem como, gente. O próximo trecho que eu ia analisar era exatamente isso. Meu gato, que já tem 5 anos e é a mais dócil das criaturas, dormia profundamente debaixo da mesa quando inventei de fazer um carinho na cabecinha dele. Num susto e reflexo muito rápido, mordeu minha mão. Que bom que ela sabe, né? Que ela inventou aí um negócio que não deveria fazer. Então, é importante entender, gente, que nessa história ninguém é o vilão. Todos são vítimas, né? O gato foi vítima de um susto ali e acabou se defendendo. E a dona foi vítima da mordida e da infeliz infecção que aconteceu no dedo dela. Na mão dela, né? Foi um 3 dedos aqui que infeccionaram. Eu acho que, na verdade, o grande problema dessa publicação... Na verdade, foram dois problemas. O primeiro é a falta de responsabilidade de quem publicou. Sendo uma pessoa famosa, sendo uma pessoa com um perfil grande na internet, a gente sempre tem que ter o cuidado do que a gente vai postar e como a gente vai postar. Ela acabou fazendo um texto ali na emoção dela que acabou sendo um pouco sensacionalista e acabou alarmando as pessoas de uma forma ali que provavelmente não era a intenção dela, mas que acabou acontecendo. E o segundo problema são as pessoas dando ibope pra isso, né? Uma coisa acaba levando a outra, as pessoas começam a compartilhar e aquilo começa a se tornar uma proporção muito maior do que poderia ter ganhado de forma orgânica, né? Somente ali atingindo os seguidores da atriz e acabou chegando em várias outras pessoas porque todo mundo começou a comentar, todo mundo começou a enviar pra todo mundo, principalmente pra canais de informação sobre gatos, né? Então eu vi lá nos comentários muita gente, protetor, ONGs, veterinários, todo mundo comentando e começaram uma discussão. E aí foi aquela coisa, tanto que foi parar na Globo hoje. Tá aí o grande problema do negócio. É essa grande repercussão aí que não deveria ter tomado. É, esse é um dos grandes problemas da internet, na verdade. Você não tem muito controle e as pessoas começam a compartilhar. Não existe uma conscientização pra responsabilidade do que você compartilha também. Sim. Se você não vai compartilhar realmente explicando os fatos e desmistificando o que aconteceu ali, não compartilha, gente. Porque você acaba só passando uma informação que tá mal falada e acaba gerando um pânico nas pessoas, né? E isso não é só com coisas sobre gatos, é tipo com qualquer notícia que você vê na internet e que você não entende, não consegue falar sobre aquilo e aí você só vai repassando aquilo e você não sabe como que as pessoas vão receber essas notícias. Então, na verdade, não são só as pessoas que têm grandes seguidores na internet que têm que ter esse cuidado e essa responsabilidade com o que a gente publica, o que a gente fala. Mas qualquer pessoa que está na internet, que tem um, dois seguidores, tem também essa responsabilidade. porque você não sabe o que essa uma ou duas pessoas pensam sobre aquele assunto. E quando a gente fala de gato, gente, a situação é muito pior porque já são animais perseguidos historicamente, já são animais que sofrem preconceito há anos e anos. Já são animais mortos e incompreendidos e que a gente vive lutando contra isso. Então, você que tá aqui me assistindo e que entendeu tudo o que eu falei, aproveita pra pegar esse vídeo e compartilhá-la naquele grupo do WhatsApp da família, da faculdade, dos amigos, pra que eles também entendam o que realmente aconteceu e quais são as verdades e os mitos nesse caso. Pra que o pessoal entenda que é muito raro essa infecção acontecer. E se você tomar uma mordida de gato, é só você tomar a precaução necessária, lavar bem a mão com água e sabão e se você notar que tá inchando, que tá ficando roxo, que tá doendo muito, corre pro hospital que eles vão saber te atender. Gatos não são os vilões, eles são animais maravilhosos, super incompreendidos. E se você quer compreender mais sobre eles, aproveita pra se inscrever nesse canal que a gente fala tudo sobre o universo felino, dicas pra você que tem gato, que quer ter gato. E aproveita pra nos seguir nas redes sociais, porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. Um beijo. Tchau. Como que eu estou cercada aqui de gatos? Não tomei nenhuma mordida, tenho todos os meus dedos. Tá tudo ótimo. Esses dois aqui são santos. Morde de ninguém. Só um ao outro. Faísca, morde. Faísca já me mordeu. Já mordeu meu nariz. Delis nunca me mordeu. Juno. Juno não me morde. Pimenta. Pimenta me morde todos os dias pedindo comida. Mas raramente ela me fura. Prisoca. Nunca me mordeu. Ela já me mordeu quando eu apertei a pelanca dela. Já? Mas furou? Não. Não, né? A pelanca. É por isso que esse bicho não morde. Olha só como é que é bobo. Todo saco da pelanca dele. Minoca já mordeu a minha cabeça. A Inoca, ela é ciumenta. É, mas são mordidinhas de amor. O Paçoca também nunca me mordeu. Ai, tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.